Se isso acontecer no gráfico do Bitcoin, acabou ciclo de alta, acabou subida, Bitcoin não vai subir tão cedo. Qual que é esse movimento, Alexandre? Esse movimento é o seguinte. A perda dessa linha de tendência de alta, meu nobre. E falta muito pouco, né? Falta muito pouco. Na verdade, 13,5%. Bitcoin está muito próximo. Só que ao mesmo tempo, é um suporte. São regiões de suporte muito poderosas. O Bitcoin está aqui no fundo do canal de baixo. Esse canal aqui bate no topo, bate no fundo, bate no topo, bate no fundo. Ele está colado no suporte de 53.390. Logo embaixo, tem a confluência do suporte de 48.000,5% com essa LTA aqui. Então, na teoria, são regiões muito poderosas, muito poderosas mesmo de proteção. Por isso que são chamadas, por isso que são regiões de suporte. Então, chega a ser até engraçado, né? Um pouco esquisito, porque estava todo mundo esperando uma alta absurda. E agora o Bitcoin está aqui nesse lenga-lenga há mais de seis meses. Há mais de seis meses. E eu posso falar uma coisa. Vai continuar assim, enquanto o Bitcoin estiver abaixo dessa linha vermelha aqui. Isso aqui é uma LTB. Além dele estar dentro desse canal de baixa, aqui ó, essa região e essa região aqui. O Bitcoin está aí embaixo dessa linha de tendência de baixa. Então, é uma região de calamidade. É uma região muito perigosa essa onde ela está traiçoeira. Porque se perder aqui, meu nobre, vai ter a resistência de 53.400. E mais essa linha vermelha aqui embaixo. Então, olha só, fica muito complicado mesmo, né? Fica muito complicado mesmo. Hoje é quarta-feira, enquanto gravo esse vídeo. Temos até domingo, 9 horas da noite, para de fato ver se ele vai fechar aqui embaixo ou não. Sempre olhem o gráfico semanal. E antes de eu continuar esse vídeo, eu tenho um recado aqui muito importante. Que pode mudar, literalmente, o seu patamar financeiro no mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin e as criptomoedas não saem do lugar. Eu criei aqui uma nova estratégia para você ganhar dinheiro, para você receber renda passiva com criptomoedas. É o setor imobiliário tokenizado. Crie um império global investindo diretamente nos melhores imóveis com apenas 50 dólares de forma tokenizada. Sim, existe uma maneira de você investir no mercado imobiliário de forma tokenizada. nos melhores imóveis do mundo, imóveis, mansões na Flórida, várias mansões, várias casas e terrenos nos Estados Unidos. Investindo com apenas 50 dólares. Você vai receber renda passiva em dólar de até 20% ao ano. Isso dá mais de 1,5% por mês. E com alto potencial de valorização. A tokenização imobiliária abre portas para oportunidades globais, sem complicações e com liquidez imediata. De uma forma totalmente simples e passo a passo, eu vou te ensinar a investir no mercado de imóveis tokenizados. É só você clicar aqui embaixo e conhecer mais sobre a FX Academy. onde temos um programa super completo que te ensina do zero a criar uma carteira diversificada global investindo diretamente em imóveis. Não tem nada a ver com FIIs, ETFs de imóveis, nada a ver. Você vai investir através de tokens diretamente. Você vai ser coproprietário para receber valorização, renda passiva pingando direto na sua conta. Investindo nos melhores imóveis dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Quer saber mais? É só você clicar no link aqui na descrição para você entender mais como é que funciona o investimento de tokens imobiliários. Isso aqui, cara, não tem ninguém ensinando. Você vai beber literalmente água limpa, tá? Isso aqui está muito surreal, muito surreal mesmo. Voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, dá até para você brincar aqui e colocar mais um sub canal de baixa. Então, temos esse aqui, temos esse aqui. E agora o Bitcoin está dentro desse aqui. Tudo no gráfico semanal, que é um gráfico muito poderoso. Então, a gente tem que ver, de fato, o que vai acontecer. Porque se ele perder, é se ele tear. Olha, meu nobre. Geralmente, quando ele perde a tendência primária, o que pode acontecer? Ele entrar em uma fase lateral. Então, basicamente, é criado um caixote assim, ó. Igual criou aqui. Aqui, um caixote bem gigantesco lateral para depois derreter. Isso aqui seria mais ou menos assim, ó. E aí, depois ele vem e perde. Ou ele cai direto de uma vez, como aconteceu nos últimos ciclos de alta, tá? Mas, esse é um panorama que eu não acredito que vai acontecer. Por quê? Corte de juros vai começar nas próximas semanas, nos próximos meses. Cara, o mercado ainda está em tendência de alta. Enquanto ele estiver acima dessa LTA, isso aqui vai estar maravilhoso. Então, eu ainda estou otimista, tá? Eu ainda estou otimista porque ele nem saiu, nem rompeu o topo histórico ainda. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí, tá? Agora, quem ganha dinheiro é quem tem paciência no mercado de cripto. Você aprendendo a investir no mercado imobiliário tokenizado, você vai receber renda passiva, vai diversificar seu capital. Então, você vai estar desligado das quedas no mercado de cripto. Então, o que eu sugiro? Aprenda sobre tokenização imobiliária clicando aqui abaixo para você não ficar atrás. Essa é a próxima tendência do mercado financeiro. E eu quero te ensinar tudo sobre esse assunto, tá? Agora, Bitcoin é isso. Lateralizando. Eu acho que a última semana desse mês vai ser uma semana de alta, porque o Fed vai ter anunciado o corte de juros e eu acho que o mercado vai começar a antecipar esse movimento, beleza? Então, é isso, meu nobre. Se inscreva no canalzinho, se inscreva aqui embaixo. Então, é isso, meu nobre. Esmaga o botãozinho do like, se inscreva no canal e vamos para cima do mercado. Então, é isso, meu nobre. Então, é isso, meu nobre. Então, é isso, meu nobre.